Vila de Reis está a ser palco até dia 2 de agosto para mais uma edição da Feira de Enchidos Queijo e Mel iniciativa que arrancou oficialmente no sábado numa cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Manuel Castro de Almeida bem como de dezenas de pessoas que neste ato solene quiseram acompanhar de perto o pontapé de saída de um evento já com créditos firmados na região. Ricardo Aires, presidente da Autarquia Vila Regense vestiu a pele de anfitrião e quis sublinhar precisamente a importância que a Feira tem conquistado em cada uma das suas edições. A nossa Feira veio ao longo dos anos consolidando a sua importância enquanto potenciador de tudo aquilo que melhor se faz no Conselho e em toda a região, sendo uma marca que nos identifica e nos promove por todo o país. Para tal, muito contribuiu a identificação de todos os vila-regenses com a sua feira, sendo cada um de nós um embaixador, um promotor, um difusor do Conselho e bem assim nos seus principais eventos. Contribuindo fortemente e decisivamente para a consolidação da Feira de Enchidos Cajibel enquanto evento de amplitude regional e até mesmo nacional. E por isso mesmo tenho de agradecer em nome do Município pela contribuição decisiva de todos, tendo esta sido decisiva para o sucesso que podemos alcançar até aqui e que espero que se continue a registrar. Ao longo destas 26 edições, o momento da inauguração da Feira de Enchidos Cajibel constitui sempre um momento marcante da atividade do Município, que aproveita para anunciar novas medidas, novas iniciativas, que buscam promover e divulgar ainda mais o Conselho e com isso atrair mais visitantes e mais investimento. Foi assim no passado e será assim também este ano em que aproveitamos esta data para anunciar a nova logomarca do Município. A certeza que esta se constituirá como mais uma ferramenta de diferenciação e identificação do Município, na qual todos os vilaregens se revejam e uma referência imediata aos elementos que nos caracterizam. Aproveitamos ainda este momento a lançar no âmbito da ação da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo a aplicação móvel Descubra Vila de Rei, a partir da qual todos poderão ter acesso através do seu telefone a uma nova ferramenta que facilita o acesso aos nossos pontos de interesse, ao nosso comércio basicamente que facilita o acesso a quem quer descobrir e encantar-se com Vila de Rei. Manuel Castro de Almeida mostrou-se agradado pelo desenvolvimento que a feira tem registrado edição após edição. O secretário de Estado quis ainda explicar as dúvidas que diz existirem em torno das suas funções. Eu costumo dizer que o meu trabalho é procurar ajudar a criar condições para que cada região do país, cada pedacinho do país, região maior ou mais pequena, cada parcela do território, possa desenvolver-se o mais possível, usar os seus recursos e desenvolver-se o mais que puder. Este é o primeiro trabalho. O segundo trabalho é procurar criar condições para que o desenvolvimento do país seja o mais harmónico possível, para que não haja tão grandes diferenças entre algumas regiões do país que se desenvolvem muito e outras regiões que se desenvolvem pouco. Nós queremos que todos se desenvolvam, mas também queremos aproximar o conjunto do país. Nós temos hoje um país que é excessivamente desigual. Temos algumas regiões do nosso país que têm rendimentos acima da média europeia e temos outras regiões do nosso país que têm rendimentos que estão abaixo abaixo de 2 terços da média europeia. Abaixo de 66% da média europeia. E é por isso que nós temos a maior parte das nossas regiões que são regiões chamadas de convergência. Ou seja, são tão pobres, tão pobres, que recebem os apoios máximos dentre as regiões, as mais de 200 regiões da União Europeia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto